Olá galera, tudo bem? E bora lá pro oitavo dia de veda. Gente, eu sei que vocês vão ver que vários vedas, os anteriores ou os mais pra frente, eu vou tacar com a mesma roupa. É porque assim, eu trabalho o dia inteiro, então eu tô gravando vários vídeos pra colocar no veda no mesmo dia, por isso tô com a mesma roupa, tá gente? Eu cheguei do serviço e bora lá. Hoje, o oitavo dia de veda, vai falar sobre o meu vício pela internet. Gente, eu sou muito viciada pela internet, pensa numa pessoa viciada pela internet. Se eu ficasse em sinal de internet no meu celular, eu piro na batatinha, eu piro na batatinha. Esses dias, aqui em casa, deu um problema na minha internet fixa. Eu fiquei do domingo das oito da noite até na segunda-feira sem internet. Eu fiquei louca. Gente, isso é viciante, isso é uma doença. Tem pessoas que realmente tem essa doença, tem que se tratar. Eu não tô nesse nível ainda, eu sou viciada. Da hora que eu levanto, assim, das sete da manhã, que é a hora que eu ligo meu celular, até umas onze horas da noite que eu vou dormir, eu faço outras coisas, só que eu olho muito a internet. Onde eu trabalho, eu fico o dia inteiro olhando pro computador, que o dia inteiro eu olho na internet. Ou eu leio notícia, eu olho o canal, eu olho meu blog, eu olho meu site, eu olho meu face, mas eu olho a internet. Fora o maldito WhatsApp, né? Quem foi que inventou o WhatsApp? Porque o WhatsApp acaba com a tua vida. Todo fim de mês, meu WhatsApp parece telefone de delegacia. Mas, espero que vocês estejam gostando. Quem também foi um pouquinho viciada pela internet, deixa um curtir pra mim, se inscreve no canal. Vou deixar um botãozinho aqui no vídeo, vou ver se eu consigo deixar um link pra vocês. se inscreverem, se não, é só clicar em gostei e se inscrever aqui embaixo. Aqui embaixo, antes do bloco de informações, tem o botãozinho de se inscreva no canal. Abaixo no bloco de anotações tem todas as suas redes sociais. Me sigam se você quer saber mais novidade. Beijo, até amanhã!